É, medidas, todas as medidas que são tomadas para preservar vidas, elas precisam ser pensadas para não serem medidas com fins políticos, porque não vem dizer para mim que diminuir o atendimento bancário vai melhorar a contaminação, porque aqui a prova está explícita na rua. Olha só a porta do Bradesco, no centro, hoje dia 5 do mês de março, acabei de passar, olha, pode mostrar ali, filma lá, filma ali dentro da porta, não tem jeito gente, os bancos tem que estender o atendimento, se você restringir o atendimento, se o atendimento for restringido, vai concentrar todo mundo no seu horário, se a agência bancária é regulada pelo Banco Central, tem uma normativa, que os bancos contratem mais pessoas. Agora vem dizer para mim que reduzir o atendimento bancário vai resolver o problema, não vai resolver, tem que colocar das 8 da manhã às 6 da tarde, nem que contratem mais funcionários. Então faz essa crítica a todos aqueles que falam do fique em casa, não vai ficar em casa, quem tem que trabalhar, vai trabalhar, quem precisa correr atrás do seu sustento vai ter que correr. O grupo de risco sempre, eu falei para poder, que o certo é ficar em casa, a pessoa que tem comorbidade, tem um sistema imunológico baixo, essa pessoa precisa de proteção. Aqueles que precisam trabalhar para garantir seu sustento, não vão morrer a mim quando eu dei de casa, a pessoa vai lutar. Agora, restringir o funcionamento de banco, restringir o funcionamento de comércio, restringir o funcionamento daquilo, não vai funcionar. Vai concentrar todo mundo em um horário, em um número menor de tempo. Então é necessário que haja uma extensão do atendimento e as medidas de proteção. Alguém viu alguma medida de proteção ali? Eu não vi. Você viu?